Música Penitelli transforma o posto e a ponto de entrada sai posto segurança trânsito. Comandante geral Penitelli, comissário fastino da costa Atetim, mas que cerca sanitária no confinamento domiciliar Israel remata ona, mai be estado emergência lau hela, nunez sidak bele retira membro Sira. Kita luang sitosau ni agora laiha nasir ke sanitaria, laiha ono confinamento domiciliaria, mas que estado emergência lau. Agora sitosau nginterna arah teknikament ya tuduhan sana, saya tere-tere te membro Sira si posto ne, wensi satu garanti katak Fatin si da kriahnya seguru. Ketalalu kita sayuhin membro Sira si da, bahwa abangnya Fatin ne, lau nasir kuakutu, haris Fatin si da, laiha Fatin. Então, kami transforma posto zentrada da capital, sa posto seguranza transito. Para membro Sira si da, iha na Fatin, ansohing, ita lahatene, pandemian ini, neutung ini, tumba bebeko na parto, laiha ono ga lai. Agora se tem poruma ma kakazu ni ha fila fali, bengkira ma kita mobiliza fali, bengkira lau Fatin si da, para membro Sira halau servis. Nebe, a misure dus, membro Sira nebe, halau servis, posto Sira ne. Antes, ne, chefi-governo taurumatan ruakatete, goberno si da, iha decisão ruma, konova membro peniteli, nebe halau seguranza, iha ponto entrada Sira. Tambane, membro peniteli, se continua halau missão, iha ponto entrada, rodi re, indecisão, governo. Benvinda, simenes, ziemen. Ketalualai, karek da bot Sira, gosta, video, idane? Fui comentario, se iha critica no sugestão ruma. Subscribe no hanenham butan notificação, atorunei la bela e la conformação fongu siami.